E... corta! Eu estava interpretando uma personagem chamada Senhora Demeter, a diretora intimidadora. E graças a esta obra-prima de teatro interativo, todos vocês se uniram e criaram laços como um elenco. Bravo! Bravíssimo! Uau! Isso sim, é o método Stenislavski, Senhora Demeter! Por favor, me chamem de Rosemary. Tô feliz que pudemos virar amigas. Eu também, rainha do disco. Sou uma sereia e tenho medo da solidão. Até que eu percebi, eu não sou uma sereia. Eu sou um pato. Pato, fato, fato. Isso é fato, é... Fato, fato, fato. Nunca me encaixei. Não sei nem como. Até conhecer um outro pato. Pato, fato, fato. Isso é fato, é... Fato, fato, fato. Posso ser estranha. E quem não é? Fico feliz por te conhecer. Pato, fato, fato. Isso é fato, é... Fato, fato, fato. Posso ser estranha. Não sei nem como. Tô tão orgulhosa da nossa Jane. Ela se tornou uma estrela tão rápido. Ela sempre foi uma estrela. Ela só tinha que ver isso. Não me encaixei. Mas eu sei como. Vai ficar incrível no nosso scrapbook. Nada de modo complexo. Fato.